O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave Estelar Enterprise, em sua missão de 5 anos, para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Fala aí, galera! Estamos de volta aqui, Space Engineers, galera. Estou abrindo aqui esse vídeo com essa frase tão famosa da série Star Trek, que tanto conquistou gerações e tanta lembrança boa, deixou nos corações de tantas pessoas, a imortal Star Trek. Galera, eu estou aqui em Space Engineers, ali está a nave Orpington. Orpington, onde que ela está, onde que ela está? Orpington, aqui, está ali. E galera, estou continuando aqui a série. O episódio anterior foi para apresentar a nave, e nesse a gente vai começar realmente as aventuras aqui. A série chama O Sobrevivente e trata-se de uma pessoa em uma nave, explorando a galáxia e o que der para explorar aqui nesse jogo, mas ao mesmo tempo sobrevivendo, indo atrás de recursos para sobreviver. E, bom, claro, eventualmente a gente pode aí trazer convidados para a aventura, para os episódios, mas a princípio é isso, é um sobrevivente. Então, galera, essa aqui é a Orpington, uma nave que eu já apresentei no episódio anterior, já expliquei que os modders que desenvolveram e que ela é gratuita para download na Steam. E, bom, e aqui, galera, nós vamos começar nossas aventuras, tá? Aqui, galera, é o Combat Information Center, né? Centro de Combate e de Informação. Opa! Galera, a gente está usando aqui o DirectX 9, não é o DirectX 11, porque eu percebi que no DirectX 11, essa nave, ela tem alguns problemas, né? Algumas coisas não funcionam direito nela. Parece que quando foi desenvolvida, eu acredito, que ela foi desenvolvida para usar o DirectX 9. Então, eu vou usar o DirectX 9, não vou mexer com 11. Aqui, galera, mostra o... Aqui é o painel, são vários painéis que tem aqui no sistema de informação, e conforme a gente for tendo necessidade, eu vou apresentando para vocês aqui, na sala de informação, tá? Por hora, eu queria ver como é que nós estamos de oxigênio, tá? Aqui tem todas as seções da nave, né? Todos os setores, que a gente vai verificando um por um. Então, 100% significa que está pressurizado. O Hangar Bay, por exemplo, ele está detectando que tem vácuo, a presença de vácuo lá. Ou seja, as dores estão tendo vazamento de pressão. Então, na verdade, as dores estão abertas, por isso que ele detecta vácuo. O sistema de oxigênio diz que a gente tem 93% de oxigênio em todos os tanques, ok? Nós não temos bottles, garrafas de oxigênio nenhuma, precisamos produzir. E aí, aqui, a gente tem também um pequeno sumário dos minérios, e aqui, do que seria, hein? Agora eu sempre me perco. É o minério refinado, né? Me foge agora a palavra para dizer. Mas aqui você tem o minério no seu estado bruto, e aqui ele no seu estado refinado, né? Que é o mesmo, no caso, você tem o iron refinado, o níquel refinado, que você vai produzir o quê? Componentes, né? Deixa eu ver se aqui é dos componentes. Sim, aqui são os componentes que a gente vai produzir. Olha, em algum momento eu vou ter que atualizar... Eu acho que eu vou ter que atualizar esses painéis, vou ter que aprender a mexer com eles, porque agora nós temos componentes novos, né? Temos... Foi adicionado... Condutor, deixa eu ver... Tem um minério, é um componente novo que é alguma coisa condutor, cara. Será que é aqui que eu vejo? Não, aqui... Não, não é aqui que eu vejo, não. Não é aqui que eu vejo, não. Eu teria que acessar uma montadora. Vou apertar aqui. Uma montadora. Vamos ver aqui, é... Assembler. É, Assembler, eu disse. Isso, vamos pegar aqui essa Assembler 1. Vamos aqui... Aliás, eu tenho que ir em painel de controle. Não, produção, desculpa, galera. Aqui, ó, o item novo que foi adicionado é o supercondutor. É, supercondutor é um bloco novo, um componente novo, é isso, um componente novo. E que não tá naquele painel, em que em algum momento eu vou ter que atualizar isso. Eu não sei como, né? Eu vou precisar de ajuda. Galera, é o seguinte, vamos lá, vai. Nós começamos aqui a nossa aventura. Preciso ficar de olho aqui no timer, que eu já estartei. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui na... Ah, eu chamei essa nave, né? O nome dessa nave que os Mothers batizaram é de Orpington, né? É uma cidade da Inglaterra. Pelo menos eu entendo isso. O Mothers pode ter batizado, entendendo que Orpington é outra coisa. Eu conheço como uma cidade da Inglaterra, na região de Londres, que fica na Inglaterra, ok? Orpington, uma cidade, né? É o seguinte, nós vamos lá, então, pro hangar. Aliás, é, não, vamos pro hangar. Gravity Engines, reator, não, não é pra cá. Então, eu vou dar a volta, eu vou dar a volta no sistema de combate e informação. Tô dando a volta nesse centro aqui, porque eu quero ir pra esse lado aqui. Eu já tô pegando o jeito de me locomover pela Enterprise, tá? Eu vou chamar essa nave de Enterprise. Vou pedir licença pros Mothers, porque a nave, foram eles que criaram, eles que batizaram. Mas aqui na minha série, eu vou chamar de Enterprise, em homenagem à série Star Trek, ok? Olha o sol, que bonitinho, aparecendo aqui. Galera, o DirectX 11 é mais bonito, mas é igual eu falei, ele buga, né? Fica meio bugado, a nave fica bugada em DirectX 9. Porém, na última vez que eu joguei, os asteroides bugavam em DirectX 9. Ou seja, a nave buga em DirectX 11 e os asteroides bugam em DirectX 9. Então, eu vou ficar com o bug dos asteroides, mas de maneira que a nave não bugue. No que diz respeito a R-Lock, pressurização e despressurização. Galera, nós vamos trazer aquelas... A princípio, nós vamos trazer aquelas duas soldas, a solda e o esmeril pra cá. Como? Eu vou apertar cá. Vou chamar aqui, por controle remoto, vou chamar a solda primeiro. Vou pedir aqui, controle remoto, controle. Bom, então, eu estou controlando uma das duas. É aquela ali, ó. Bom, girei. Eu não vou olhar pra câmera, porque senão daria muito black. Porque eu estou jogando a... A Enterprise é uma nave complexa, né? Pra baixo. E ela requer muito processamento. Eu preciso atualizar a minha máquina. Eu vou confessar pra vocês. Eu preciso melhorar o processamento. Agora, pro final do ano, né? Final do ano, a gente sempre tem mais grana, né? Tem aí décimo terceiro e tudo mais. Mas aí eu pretendo melhorar o meu computador, né? Que vocês gostam de chamar de setup, né? Eu não tenho tanta frescura pra falar. Meu computador, eu preciso melhorar. Colocando provavelmente um... Ah, trocar a Motherbird. E juntamente com a Motherbird, o processador. Vou trocar os dois juntos. Pra colocar aí... Provavelmente um... Um i5, né? Um i5 de... Da última geração que for. Um i7, né? Eu acho que aí seria um pouco de exagero. Eu não sei se o ganho do i5 pro i7 vale a pena, né? Então... Bom, então... Como eu falei, né? Nesse primeiro episódio, nós vamos trazer... As duas... Quer dizer... Não sei o que vai dar pra gente fazer... Nesse episódio, né? Eu vou trazer elas... Eu vou trazer elas... Aqui pra... Pra Enterprise... Galera, o... O endereço onde baixa essa nave... Está no primeiro episódio dessa série... Tá? Eu vou desligar essa... O trem de pouso... Então, lá no primeiro episódio... Você tem lá o endereço da Steam... Na oficina da Steam... Onde você baixa essa nave... Caso você queira jogar com ela também... Trem de pouso... Está no modo... Travamento automático... Eu vou desligar... Isso... E... Deixa eu ver... Legal... Aqui no... No 6 está... Travar e desligar... Ligar... É... Ligar e desligar... Vamos... Jogar mais... Pra cá... Opa... Por que que ela não está se mexendo... Ela está... Ela está com itens... Tá, galera? Essa solda... Ela tem itens dentro dela... Acho que por isso que ela é meio pesadinha... Vamos dar... Engatar uma ré agora aqui... Espero não me chocar com nada, né? Tá lag... Vocês estão vendo... Que está meio lagado... Infelizmente... É que esse tipo de operação... Com controle remoto... Assim... Exige... Mais do processador, né? Então... Tem várias coisas acontecendo aqui... Que o processador tem que... Trabalhar... Então eu vou prender... A princípio eu vou prender ele aqui... E a gente busca outra... Eu acho que eu posso ir mais... Para trás, né? Deixa eu ir mais para trás... Sobe um pouquinho... E vai mais para trás... Bem mais para trás, na verdade... Deixa eu apertar o Tab... Como é que eu vejo a velocidade... Que ele está se movendo... Isso, eu quero que ele se mova... Bom, não sei... Eu apertei Tab... Mas aí me atrapalhou... Vamos lá, vai... É, eu acho que ele está bom... Por enquanto... Depois eu acerto... Vou apertar... É... 6... Pronto... Está preso... Como é que é isso... 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 Legal... É... Vamos ver como é que ficou isso aqui... Tá... Eu acho que dá para a gente... Fazer uma operação um pouquinho melhor aqui... Vamos lá... Galera... A série vai ser isso aqui... Galera... Eu... Na Enterprise... Fazendo as coisas... Tá... Eu... É o True Game... Que eu costumo dizer... Quer dizer... É o jogo real... Eu não vou cortar... Simplesmente eu fazendo as coisas aqui... Nós vamos fazer várias coisas... Mas... Em episódios de cerca de 40 minutos... E tal... É isso aqui galera... Nós vamos fazer... 40 minutos é pouco na verdade... Para se trabalhar... Com esse tipo de jogo assim... Porque tudo que você vai fazer... É mais trabalhoso... Ok... Então... Uma... É... Uma das soldas... Eu vou colocar aqui... E a outra eu vou colocar ali... Onde eu estou apontando... Tá... Eu vou... Vou fazer o seguinte... Eu acho que não vai dar certo... Mas eu vou tentar controlar uma pela câmera... Tá... Eu vou ficar aqui... Vamos tentar controlar... Opa... Apertei errado... Meu Deus do céu... É cá... Vamos pegar o Esmeril... Um lagzinho básico... Né... É... Deixa eu ver agora aqui... Vou apertar 1... Para a câmera... Certo... Vamos girar a nave... Então agora... Olha o lagzinho que dá galera... Isso é meio tenso... Vamos lá... Parou... Parou de girar... Certo... A solda está ali... Nós vamos passar pertinho da solda... Vamos lá galera... Talvez seja mais negócio... Pela câmera... Vamos lá... Tem que ficar de olho na velocidade... 2.8... 3... Pronto... Vou fazer o seguinte... Eu deixei os amortecedores de Ness desligados... E aí a gente vai se aproximando dessa velocidade... Vou aumentar um pouquinho a velocidade... É... É só esse tipo de operação galera... Com câmera assim que é muito lagado... Tá... Eu não gosto de fazer porque laga demais... Porque a Enterprise também está bem complexa... Vamos lá... É... Acho que agora... Eu acho que eu vou controlar daqui galera... Pô... Ela estava mais ou menos alinhada... Então vamos lá de novo... Esmeril... Eu não estou tendo uma visão muito boa... De onde ela está... Mas... Eu acho que é só uma questão de acelerar... Deixa eu ver... Tudo bem... Não estou entendendo muito bem... Isso... Vira para cá... Ah... Agora eu estou entendendo você... Girar para cá... Eu não consigo me mexer... Eu tenho aqui... Isso... Deixa eu apertar cá... É uma operação... Complicada... Complicada... Controle... Estou acelerando... Ela vai passar por aqui a qualquer instante... Pela lógica... Ainda bem que a minha lógica está certa... Ainda bem... Ela está com o trem de pouso... No automático... Eu quero mudar isso... Trem de pouso... Desligar isso aqui... Não... Não é isso aqui não... Trem de pouso... Isso... Isso... Pronto... Vamos lá garoto... Vamos estacionar isso aqui... Lá... Cara... Lag... Lag... Lá... 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 Já vai acabar esse lag galera... Não entre em pânico... Vamos lá... Vamos fazer aqui a... A operação... Cara... Eu vou tampar só um lado... Então... Do hangar... Assim... Meio que atrapalhar com... Eu preciso arrumar um local padrão... Da... Da solda... Da... Dessas ferramentas... Que provavelmente a gente vai usar em algum momento... Ou não... Porque... Que esse lag louco... Eu já não sei... Mas quando eu jogo... Normalmente não tem esse lag... Mas foi porque eu estou gravando também... Certo... Ok... E... Agora é o seguinte... Galera... Deixa eu pensar... O que a gente tem que fazer agora... Eu quero... Eu quero desligar... Não... Vou desligar ela... Não... Não quero desligar... Eu queria desligar só os propulsores... Vou fazer um grupo aqui... Dos propulsores... Propulsores... Aí... Vou desligar... Ei... Eu não desliguei... Tá... Vou deixar os propulsores desligados... Ixi... Aqui eu fiz errado... Não... Tudo bem... Coloquei na posição errada aqui... Propulsores... Desligar... Legal... Beleza... Agora galera... É o seguinte... O que nós temos que fazer... É... Vamos lá... Vamos pensar galera... É... Acho que a primeira coisa... Existe uma preocupação que é o seguinte... Ah... Sim... Tem uma coisa que eu quero fazer... Mas tudo envolve tudo... Eu quero fazer uma modificação nesse hangar... Não sei se vocês sabem galera... Mas agora teve uma atualização... No Space Engineers... Que acrescentou... Hidrogênio... Né... Então agora os jetpacks... Para eles funcionarem... Eles precisam de hidrogênio... Então se acabar o hidrogênio... Por exemplo... É... Eu não consigo mais voar... Né... Eu preciso abastecer a... O meu jetpack aqui... É... Aliás... Por que eu estou com essa cor cara... Minha cor é amarelo... Velho... Droga... Eu tenho que achar uma... Uma... Medical Bay lá... Para mudar minha cor... Tudo bem... É... Esse jetpack aqui... Precisa de hidrogênio... Para funcionar agora... E... Então você precisa ter um... Para você... Abastecer de hidrogênio... Deixa eu pensar... Para você abastecer de hidrogênio... Tem duas maneiras... Ou você cria um tanque de hidrogênio... Porque para você abastecer... Pela Medical Bay... Eu acho que você precisa ter um tanque de hidrogênio... Outra coisa que eu quero fazer também... Essas portas são muito iguais... Eu nunca sei... Onde é a frente... E onde é a parte de trás da... Da Enterprise... Então... Aqui é a frente... Eu vou pintar... A porta que leva... A frente... De uma outra cor... Deixa eu ver... A princípio... Acho que eu vou pôr vermelho mesmo... Um vinho... Deixa eu ver... Será que eu consigo pintar? Eu não estou conseguindo... Opa... Deixa eu ver... Isso... Cara... Bom... Então vamos lá... A porta vermelha... Leva a frente da... Da Enterprise... Pronto... Agora ficou fácil... Eu quero ir lá no... No Medical Bay... Medical Center... Quero mostrar uma coisa para vocês... Vamos lá... Galera... Lembrando que a gente está no modo sobrevivência... E... Se a gente for... Se por acaso... A gente... É... A gente for atacado... Se nós formos atacados... O que a gente tem que fazer... É correr... Para a Bridge... E... E... Acionar os Warp Drives... E vazar daqui galera... Porque a gente está sem munição... Então... Nós não temos como nos defender... Então é isso que nós temos que fazer galera... Se a gente for atacado... Tá... Só estou avisando... Porque como eu falei... A gente está no modo sobrevivência... Só que a gente não tem... Recursos nenhum... E eu estou vendo ali... Uma... Private... Sale... Só que ela está se distanciando... Então eu tenho que ficar esperto... Com isso... Bom... Aqui... É o... O hangar... É... O setor de... De... Como é? Que é? Acho que é de Life Support... Não... É Server Room... E... Mad Bay... Ok... Aliás... Tudo bem... Eu podia tirar o meu... Capacete... Porque tem oxigênio na nave... Eu quero ver uma coisa... Quero ver se o hidrogênio vai abastecer... Quando eu apertar T aqui... Como eu suspeitei... O hidrogênio não está abastecendo... Por quê? Nós precisamos colocar aqui galera... Bottles de oxigênio... Eu vou... Eu vou tirar o... O helmet... A gente precisa ter... Bottles de... De hidrogênio... Para a gente fabricar Bottles... A gente vai precisar de o quê? Nós vamos precisar de matéria-prima galera... É... Ores... É... Minérios... Ok... Eu vou mostrar para vocês... Eu vou puxar aqui... Os assemblers... Aliás... Produção... Produção... Vou... Vou aqui em ferramentas... E a gente tem aqui... Hidrogênio Bottles... E Oxigênio Bottles... Tanques... Para fazer hidrogênio Bottles... Nós vamos precisar de lingotes de ferro... Ah... Lingotes é a palavra que eu estava procurando... Você tem minérios e lingotes... Então a gente vai precisar de... De ferro... Prata... E níquel... Deixa eu anotar isso em algum lugar aqui... Porque... A primeira fase... A primeira etapa da nossa sobrevivência... Vai ser ir atrás de ferro... Prata... E níquel... Níquel galera... É isso cara... Que nós temos que ir atrás... Então... Por quê? Porque a gente precisa do... Do hidrogênio Bottles... Se a gente não conseguir... Isso galera... Aliás... A gente tem que até parar um pouco... É... Então... Não pode parar... De voar... Porque a ponte... A ponte... É... Eu preciso voar... Para me mover pela ponte... Então... Isso está sendo um problema... Então... A prioridade agora... Galera... Da série... Virou... A gente correr atrás de ferro... Prata... E níquel... Como... Nós vamos... Agora... Lá na perfura... Puts... Primeiro vamos para o hangar... Eu acho que é para cá... Tem oxigênio... Eu não estou gastando meu oxigênio... Vamos no hangar... Hangar Bay... Eu vou entrar aqui... Que aqui deve ter oxigênio... E eu vou colocar meu... Capacete... Não tinha oxigênio aqui... Sistema de... Descompressão... Está ligado... Eu tomei dano... Na cabeça aqui... Também... Agora... Legal... Se fosse... Direct X11... Não tinha acontecido nada... Porque é bugado... Beleza... A perfura... Putz está ali... Galera... Oi... Meu Deus... Calma... A perfura... Putz... Eu andei fazendo... Umas pequenas... Melhorias... Nela... Galera... Eu abri aqui dos lados... Para a gente poder enxergar... Aqui dentro... Eu não sei se vocês se lembram... Da perfura... Putz... A perfura... Putz... Vou mostrar ela por fora... É essa... Essa nave aqui... Que eu criei... Galera... Com... Uma pequena ajuda lá... Do Paulo Ascha... Mas... A ideia é minha... Ela tem oxigênio... Inclusive... Então... É uma perfuratriz... Mas... Não vamos enrolar não... Se vocês quiserem ver... Ela melhor... Vocês assistam... Nos outros episódios... Que eu tenho lá... Aqui... Agora... Eu consigo olhar ali... A esquerda... A direita... Só um pouquinho... E a frente... E tem um sensor... O sensor... A função dele... É detectar a presença de... Do asteroide... E ligar automaticamente... As drills... Galera... Prata e níquel... Ok... Iron... Ah... E tem gelo também... Magnésio... Bom... Cobalt... Silver... Bom... Nada disso... Ó... Já ligou... Automaticamente... Eu tenho oxigênio... Na nave... Não preciso me preocupar... Com isso agora... Vou acender... As luzes... Vamos coletar... Então... Um pouquinho... De... De... Veio... Uh... Já tem... Ferro aqui... Nela... Eu preciso de... Prata... Não... Platina... Cobalto... Não... Ferro já tem... Então... Ferro... Não preciso... Esquece... Ferro... Eu vou fazer uma anotação aqui, K né, o que eu tenho aqui, deixa eu anotar, eu tenho magnésio, silver, o que é mais importante, cobalt eu tenho, magnésio, silver e ice, então K, GPS, novo na posição atual, isso, e vamos colocar aqui. Nossa, tem um lagzinho para escrever, cara, ah não, estou viajando, não é lag não, magnésio, magnésio, ice, e outra coisa, que era silver, não era, tinha várias coisas, mas, principalmente isso, cobalt, magnésio é bom para fazer armamento, munição e tal, isso nós vamos precisar, Mas, agora, eu vou correr atrás, putz, eu tenho que ficar esperto com os inimigos que estão por aqui, né, então a gente precisa achar, peraí, ei, eu vi silver, prata, ok, então é isso, galera, vamos atrás de silver, precisamos de silver, ok, Deixa eu ver se estou pegando silver, prata, ok, legal, galera, então, primeiro, vamos ver se a gente consegue fazer isso no episódio de hoje, ou seja, liberar a construção, A produção de oxigênio, a produção de oxigênio, é, botos, né, tanques de hidrogênio, tá, Eu vou precisar de níquel, cara, níquel que acho que vai ser, vai ser mais punk conseguir, hein, Bom, é tudo emergencial, é, eu acho que prata já deu por enquanto, vamos concentrar em achar níquel agora, galera, níquel, silver, platino, Nossa, tem platino aqui, eu vou anotar que tem platino, cadê, k, gps, silver, acho que vou colocar uns tracinhos aqui, peraí, E platino, ah, é, só posso colocar isso? Não dá pra, não dá, não dá pra ficar muito grande, então, mag, Ice, silver, platino, 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 beleza, vamos lá, níquel, cara, galera, nós temos que achar níquel, hein, nesse episódio, se tudo der certo, velho, Vamos ver se, aqui, tem um asteroidezinho aqui, iron, níquel, aê, cara, tamo, pô, agora sim, hein, tamo bem, hein, Onde começa o níquel aqui, hein, já que é isso, vamos ver se é isso aqui, né, Certo, vamos lá, deixa eu ver se já estou pegando o níquel, Yeah, legal, galera, olha, já 26, nossa, 100 quilos de níquel, níquel dá bastante, hein, Bom, novamente, eu quero só o suficiente pra, pra gente construir o nosso tanque de hidrogênio lá, né, Deixa eu colocar aqui, que tem níquel aqui, novo ponto na posição atual, Então, vamos aqui, níquel, não sei se é assim que escreve, Galera, mas olha só, beleza, então com isso aqui, teoricamente, nós já vamos conseguir, É, construir o nosso tanque de hidrogênio, hein, nosso bóton de hidrogênio, né, Agora a gente só precisa, é, entrar aqui no hangar da, da Enterprise, Com calma, né, tem que ter muita calma, cara, não quero danificar a Enterprise em momento algum, né, Deixa eu desligar essas luzes aqui, rolofotes, melhor dizendo, Beleza, mas está tudo bem, Certo, e agora, vamos ao sistema de, de conectores aqui da, da Enterprise, E a gente já vai checar se está tudo funcionando bem na Enterprise, né, se, Eu imagino que o modder deva ter feito tudo direitinho, né, imagino eu, né, Vamos torcer pra que sim, né, Beleza, agora eu vou apertar aqui, sete, Galera, observa, observa uma coisa, ó, isso aqui é o que eu tenho na minha nave de minério, ok, Quando, deixa eu ver, acho que quando eu apertar sete, Vamos ver, se as fábricas estiverem ligadas, esses minérios vão ser sugados, Se elas estiverem, olha só, as, deixa eu ver, acho que sim, porque, Não, 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 não sugou porque as fábricas não estão ligadas, Então nós vamos fazer o seguinte, galera, nós vamos ligar, A fábrica não, as refinarias, né, Refinarias, eu vou ligar todas, Pode ser que sugere lag, mas eu vou ligar, E agora, no momento em que eu liguei, deixa eu ver, Deixa eu ver se elas vão começar a puxar, Ah, tá, puxou tudo menos o que está dentro do tanque de oxigênio, Porque não tinha que estar dentro do tanque de oxigênio isso aqui, Olha, eu vou jogar na furadeira, E as refinarias vão puxar, Tudo isso aqui, lembra que na nave não tinha nada, hein galera, não tinha nada na nave, Eu tenho um pouquinho de gelo aqui na perfura, Putz, que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só, É, O que é um quilo? O que é isso? Vou deixar um quilo de gelo, E esse outro, um quilo, Eu vou fazer outra coisa também, Eu vou aqui em painel de controle, Deixa eu ver como é que estão Os generators, Gener, Não, eu vou colocar assim, Oxi, Gerador de oxigênio, Eu só tenho um gerador de oxigênio? Ah, pera lá, deixa eu ver, Não é possível, Eu lembro que tinha mais, vamos ver, Gravity generator, Aqui ó, Oxigênio generator, Eu tenho 13 geradores de oxigênio, Eu vou desligar todos os geradores, Veja bem, isso não é tanque, tá galera? Vou desligar todos, Isso, Porque eu quero ter controle dessa produção de oxigênio, E vou pegar esses 4, Essas 4 quilos de gelo aqui, E vou mandar para o oxigenerator 1, Provavelmente vai chegar lá, Porque está tudo conectado, Foi, beleza, Então, O oxigênio generator tem gelo, Quando eu ligar ele vai gerar oxigênio, Só para a situação de emergência, Agora é o seguinte, Deixa eu ver o que eu vou fazer, Eu vou desconectar, Então eu vou apertar, 6, Quando eu aperto 6, Eu desligo, Meu sistema transportador da, Da perfura puts, E agora eu vou aqui, E vou colocar dois comandos aqui, As landing gears, Eu vou colocar aqui, Grupos, Eu tenho grupo de landing gear, Não tem? Então vamos fazer, Então, Todos os blocos, Temos que fazer um grupo das landing gears, Da enterprise, Então vamos aqui, É, acho que vai estar como, Land, né? Landing gear, ok, Tem 6 landing gears, Eu vou criar um grupo, Landing gears, Poderia ser, Trem de pouso, Vai, Trem de pouso, Vai ser português mesmo, Brasil, Português, Brasil, Trem de pouso, Eu vou fazer o seguinte, Trem de pouso, Ei, O que eu fiz errado aqui? Tá certo isso? Peraí, Cancela, Acho que fiz alguma coisa errada aqui, Né? Trem de pouso, Tá, Tá, Landing gear, Landing gears, Salvar, Fecha, Grupo landing gears, Aqui, Grupo landing gears, É, Trancar, Beleza, Então, A nave, Ela está trancada, Não, Aqui eu quero, Eu vou entrar aqui, Vou desligar ela, Pronto, Beleza, Agora, Galera, Sim, Agora, Antes que o episódio termina, Já está quase, Vamos, Para onde? Vamos lá, Para a Mad Bay, Na verdade, Não é a Mad Bay, Nós vamos para o centro de informação, Cara, A gente tem muita coisa para fazer, Nesse, Nessa série, Galera, Muita mesmo, Já vi que tem muita coisa para a gente fazer, Mas eu acho que vai ser legal, Galera, Aqui é a sala de informações, Então, O que eu quero é o seguinte, Vamos ver se ele já está reconhecendo, Isso, Aqui ele já está reconhecendo o que? Os minérios, Né, Nós temos os minérios que a gente precisa, E não tem nenhum ingote, Platinum, Assim, As refinarias estão, 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 Estão transformando o platino, Em, Em outra coisa, Minério, Em coisa mais refinada, Vamos, Pegar aqui o controle de alguma coisa, E vamos lá, A gente precisa de ferro, Prata e níquel, Então, Vamos controlar os assemblers, Então, Vamos pegar aqui, Assemblers, Deixa eu procurar aqui, Assemblers, Aqui, Assemblers, Eu vou ligar, Isso, Vou ligar todos os assemblers, Não, Assemblers, Não, Deixa eu pensar, Não, Não é o assembler, Eu quero refinarias, As refinarias já estão ligadas, Então, Vamos aqui, Painel de controle, Não, Inventário, Vamos pegar aqui, Filtrar refinarias, Isso, E agora é o seguinte, A gente precisa priorizar o que? Ferro, Então, Primeiro você vai, A refinaria número 5 vai fazer ferro, A número 6 vai fazer prata, Ela vai fazer prata, E a, Aqui também precisa de refinaria, Então, A 6 e a 5 estão trabalhando, Estão refinando, Estão criando lingotes, E a 2 vai fazer níquel, Ok? Beleza, Então a gente tem ferro, prata e níquel, Já está produzindo aqui, Beleza, Agora nós vamos fazer o seguinte, Galera, Ferro, prata e níquel, Deixa eu, Vamos lá no assembler, Vamos pegar um dos assemblers, Vamos pegar, Deixa eu ver, Deixa eu ver aqui, Deixa eu pensar, Painel de controle, Assemblers, Ligo tudo? Não, Eu só preciso de um assembler, Na verdade, Viu? Vamos pegar o assembler, 1 e vamos ligar, Produção, Assembler 1, Deixa eu ver se ele já, Não, Não veio automaticamente para cá, Eu tinha visto uma coisa, Será que, E o assembler 3? Deixa eu ligar o 3, Produção, Eu tinha reparado alguma coisa, Não, Eu não estava no 1, Né? Tá, Tudo bem, Eu já sei o que eu vou ter que fazer, Vou ter que vir aqui, Vamos puxar aqui, Assembler, Vamos pegar o assembler 1, Pode ser? E vamos mandar para cá, Os lingotes, Vamos levar níquel, Vamos levar prata, E vamos levar, Levar ferro é ruim, Vamos colocar ferro aqui no assembler 1, E agora em produção, Agora sim, Vamos aqui, Ferramentas, Yeah! E vamos fazer, Tá ligado, Não tá? O assembler 1, Tá ligado? Parece que tá, Não tá produzindo, Energia insuficiente, Cara, Como assim, Velho? Deixa eu pensar, Painel de controle, Assembly 1, Tá ligado, Nossa, A nave não tem energia, Pra isso? Bom, Então eu vou parar as refinarias, Eu acho que a gente precisa de urânio, Né, Cara? Deixa eu ver, Painel de controle, Porque a gente tá só com as baterias, Né? Vocês se lembram, Né, Galera? Eu vou pegar as refinarias, Vamos achar aqui o, O grupo das refinarias, Refinarias, Vamos desligar as refinarias, Pronto, Vamos ver se agora vai, Energia insuficiente, Não pode ser, Cara, Cadê a energia? Onde eu vejo a energia? Acho que é ali, Ó, Power Summary, Reator, Não tem nem, Acho que eu não tenho, Não sei, Cara, Deixa eu tentar de novo aqui, Produção, Assembleia 2, Não, Assembleia 1, Montando, E cara, Assembleia 3, Então, Cara, O que tá acontecendo? Não pode ser, Inventário, Assembleia 2, Assembleia 2, Aqui para o 3, Você pula, Assembleia 2, Não tá energizado, Cara, Como é isso? Não pode ser, Produção, Assembleia 3, Caramba, Velho, Não tô entendendo, Energia insuficiente, O que que tá roubando energia da nave, Galera, Temos um problema aqui para resolver, Vamos desligar, Deixa eu pegar cá, Deixa eu ver o que que eu posso desligar aqui, Esses torrentes estão desligados, Gatling Group desliga, Ah, Eu sei uma coisa que eu mexi, Que deve estar gastando, As antenas, Mas não sei, Deixa eu ver, Antenas, Cadê a antena? Essa aqui, Eu vou diminuir, Colocar, 7 mil, Será que isso resolve? Produção, Eu não sei porquê, Galera, Deixa eu ver as baterias, Baterias, Elas estão ligadas, Ah, Semi-automático, É isso? Será que é isso? Deixa eu ver, Então agora vamos de novo, Porque teve mudança também nas baterias, Galera, Ah, Moleque, Nesse novo update, Teve mudanças também no comportamento das baterias, Então agora eu precisei ligar, Dizer, Para a nave utilizar as baterias, Eu não entendo aqui, Já era, Ela teoricamente já estava usando, Mas ok, Bom, Então, Vou fazer, 6 por enquanto, 6 hidrogênio, Bottoms, Eu, Agora sim, Agora a gente, Deixa eu ver, Hidrogênio, Eu estou em 89%, Vamos agora, Vamos até a Medical Bay, Para a gente terminar essa, Essa nossa empreitada, Deixa eu ver se é para cá, Não, Aqui é, É a Bridge, Então é para cá, Mad Bay, Que chama na verdade, E Server Home, Ufa, Conseguimos, Bom, Conseguimos, Deu um pouquinho de trabalho, Mas, Fizemos os tanques de hidrogênio, Tanque de oxigênio, A gente pode fazer também, Mas o oxigênio, Você consegue abastecer, Somente, Chegando aqui, Na Mad Bay, Mas o, O hidrogênio não, O hidrogênio, Galera, É o seguinte, Vamos lá, Deixa eu pensar, Inventário, Ah tá, Eu tenho que, Deixa eu pensar, Painel de controle, Inventário, Calma, É inventário, Eu venho aqui, Aí vamos pegar, Assembler, Vamos procurar o Assembler, Que está com os tanques de hidrogênio, Vamos pegar aqui, Generator, Aí tem o oxigênio de generator, Que a gente colocou o gelo, Nós vamos mover, Esses tanques de hidrogênio, Para cá, Porque é no, No oxigênio generator, Que ele gera também o hidrogênio, O hidrogênio ele tira, Da água, Então no caso do gelo, Que o gelo é a água congelada, Obviamente, Generator 2, Por fim, Nós vamos agora aqui no generator 2, E vamos, Generator eu falei, É oxigênio generator, Onde está você? Oxigênio generator 2, Onde está você? Está justo o que eu quero, Não está aqui, É isso? Estou ficando louco, Bom, tudo bem Ah, é o Oxigênio Generator 1 que eu quero Meu Deus do céu Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos ligar por alguns instantes Só para ele pegar aquele gelo Bom, a gente pode fazer isso Liga Beleza Já encheu com hidrogênio Agora a gente vem aqui e desliga Porque eu não quero gastar aquele gelo Certo Agora sim, agora eu posso vir aqui Aperto K Vou lá no Generator 1 E posso arrastar para o personagem Os tanquinhos de hidrogênio Então eu posso carregar 1 de reserva Agora galera, quando estiver acabando o nosso hidrogênio Automaticamente ele vai se encher Tirando daqui E aí dessa maneira A gente vai conseguir voar de boa E por falar em voar de boa Deixa eu arrumar aqui a minha cor Não, essa não é a minha cor Não é a cor do bom e velho Já tem putz É mais ou menos isso Não dá para saber porque tem uma luz louca ali Beleza Galera, então É isso Resolvemos aqui o primeiro problema Do Do Hidrogênio, né Que precisa agora Você precisa ter Você precisa poder reabastecer o hidrogênio do seu traje Tá Agora Existe diferença de consumo Se você tiver com O jetpack ligado em uma gravidade mais alta Vai consumir mais hidrogênio E se você tiver em uma gravidade menos forte Uma gravidade mais alta Consome mais hidrogênio E em uma gravidade mais baixa Consome menos É isso que eu quero dizer Podemos tirar o capacete Porque tem oxigênio aqui Pessoal, esse vídeo já ficou longo demais Mas pelo menos a gente conseguiu fazer O que eu queria fazer Esse foi o primeiro episódio da série Nós temos ainda muita coisa para fazer Mas eu vou me despedir de vocês aqui Porque já ficou grande Como eu já falei E é isso, galera No próximo episódio A gente tem mais coisas para fazer Tem vários detalhes Que eu preciso acertar aqui Na Enterprise E é isso, galera Obrigado a todos Que assistiram até aqui o vídeo Nesse momento eu vou até a Bridge E lá na Bridge a gente encerra Se você gostou bastante do vídeo E quer apoiar a série Não esqueça de deixar a tua avaliação aí Se você acha que merece um like Deixe teu like para motivar E não esqueça de comentar Se gostou bastante É favorite Divulgue Aquela coisa toda Para poder ajudar o canal a crescer O canal tem crescido bastante E eu agradeço a todos vocês Que estão me ajudando Bom, aqui é a frente Então está aqui a Enterprise Não esqueçam A Enterprise Não fui eu que fiz É a criação de um modder Um dos caras chama Recon Vai estar no primeiro episódio da série Onde baixar na oficina da Steam Beleza, galera Então é isso aí Novamente obrigado a todos Que assistiram até aqui Não esqueça de avaliar E a gente se vê então No próximo vídeo Tchau, galera Um abraço Fui! Fui! Fui!